Trebalha o IG do YouTube, os alemão peida, peida pra caralho, porra Olha a costinha contando pra sua puta que desaficada louca Olha a costinha contando pra sua puta que desaficada louca Olha a serra, meu amigo que deixa a terrinha Já vou apresentar pra sua puta Olha e postinha contando pra sua puta 좀 Aqui é truidão de são de vocês Amia casalha, já fui até enchoar Daí aquela eu como desde a sexta série Res brillVE a Vanessa eu como de 1G Reparo meu pirou tá duro Minha safadinha não deixou de falar Não tem pituado, nem eu pego tudo Tá com fogo, tá com fogo na panceta Tá com fogo, tá com fogo na panceta Tá com fogo na panceta Tá com fogo na panceta Minha safadinha não deixou de falar Não tem pituado, nem eu pego tudo Tá com fogo na panceta 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 Minha safadinha não deixou de falar Tá com fogo na panceta 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 Ei, ei moça Tá sabendo? Tá sabendo? O Rick e o Cib tá pegando sua filha Ele mesmo Ele mesmo Tá com fogo na panceta Tá com fogo na panceta Tá com fogo na panceta Cê tem ответ Tá com fogo na panceta 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 Tô-vingnaGM O bebê ficou de meia-noite Isso aqui não agravete Se tu pega, se tu me vê Depois tu vem e repete A rainha do banquete A rainha do banquete Mas a novinha de hoje em dia Parece um profissional A novinha de hoje em dia Parece um profissional Ela desce na peça Sobe na peça Vai devagarinho Ela desce na peça Sobe na peça Vai devagarinho Bá, 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 coro Cê tô Contra a mamada Bá, coro Cê tô Contra a mamada Bá, dica ou gatinha Deixa de ser boba Bá, dica ou gatinha Deixa de ser boba Moleque não chupa Perde o marido pra outra Moleque, moleque não chupa Perde o marido pra outra Que a ouvida Mua O da O da O da O da não que não gosta de escutar porcaria, o mundo hoje é porcaria mano, que é o sol O DJ que tá tocando e ela entra no clima, o DJ que tá tocando e ela entra no clima Fara no meio da divisa, para gostosa de quatro jogos, Copa Niterói, a Jota lá pra São Gonçal O menor rock do pole que só fuma no barulho, o menor rock do pole que só fuma no barulho Essa cabeça vira de filha da puta, quando vem se ela não tá com tesão Potoc, Potoc, Potoc no bucetão Ah, 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 é desigido com o pai igual Ah, 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 é desigido com o pai igual Tá que virou na buceta dela, tá que virou na buceta dela Ah, 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 ah Aqui no chapa dão putaria, não tem limite Aqui no chapa dão putaria, não tem limite Pau na buceta, buceta no pau É pau, é pau, na pepe é cada virgem Pau na buceta, que soca na buceta delas Pode que pode que a buceta dela É pau nas cachorras gordinhas, pau nas cachorras magrelas Pau nas cachorras gordinhas, pau nas cachorras magrelas Pau na buceta, 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 buceta Pau na buceta, buceta, buceta Pau na buceta, sabe o que ela quer Quero piru, quero piru, quero piru Pau na buceta, 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 buceta Malalanda, meia, rovinha, desce de quatro Malalanda, meia, vem fazendo a sacada Malalanda, meia, rovinha, desce de quatro Baia, baia, arrasta a chota Baia, baia, arrasta a chota Rovinha, rovinha, desce de quatro Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem fazendo a sacada Rovinha, 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 desce de quatro Vou socar, vou socar, vou socar, vou socar, vou soar Piu de pílio, piu de pílio, piu de pílio Piu de pílo está um DJ Piu de novo, caduca, trinta e limbra e corra Saí de larga, nada Não me enrola nem morre pra perder Pia da menina, точки de coca Que piroca grande e essa boca me rescota Amor, vem amor, bota amor Empurra amor, vai amor Vem amor, bota amor, empurra amor O DJ tá muito louco, tá na onda do copão Embraçado na favela, é o famoso fodelão Na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, é Sokadão Bica de quarto, toma ali pica, bica de lado, toma ali pica Bica de frente, toma ali pica, toma ali, toma ali, pica Poupa não, ta shouta Poupa não, ta shouta O DJ tá muito louco, cada onda do copão Embraçado na favela, é o famoso fudelão Fica de quarto, toma-lhe pica Fica de lado, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Toma-lhe, toma-lhe pica Pessoa não deixa chota Pessoa não deixa chota Se você que é putaria, se você que é putaria Se você que é putaria, putaria, putaria Vai novinha, vai sentando, revolando sem parar Vai novinha, vai sentando, revolando sem parar Desce, 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 desce A pals de perna Se você bota a piroca, ela corte pra fora Se você comocer a piroca, ela puxa pra dentro Ei mulher, esse é o meu manujê do Youtube Mulher que é chato, fazendo vídeo não tem como parar por ele não Mulher que é muito bravo, mais levantado que nunca A cura, os puta, quer ser do meu manujê do Youtube Caralho Mulher que é muito bravo, mais levantado que nunca Ela vem pra Vila Norma, do dinhapa da xereca Ela só percebeu, a não vinha, toque, toque até a fureca Vem, vem, vem pra Vila Norma Vem, vem, vem pra Vila Norma Gente, sou o milpio, penetrando na pepeca Gente, sou o milpio, penetrando na pepeca Vem fuder, vem fuder Piroca, piroca, chenca, piroca, piroca, chenca Gente, sou o milpio, penetrando na pepeca 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 Amém. Brotou na, brotou na base, tava chapadinha A copa pegando filme, sabotando a novinha Descontrolada, muita coisa de balinha Nem pensei duas vezes e falei pra danadinha